A Prefeitura de Praia Grande trabalha muito para cuidar bem da cidade. Cuidar bem da saúde. É obra, programa, realização para todo lado. Para você, para todos. Então eu fui atendido na UZAFA ali, próxima manhã, agora ali, e aí marco minha cirurgia e já vai encaminhar para me operar já. Nossas taxas de pesquisa de satisfação são muito elevadas. Então a gente entende que nós estamos conseguindo oferecer um bom atendimento à população. O resultado você vê em todo lugar. Melhorias para a nossa cidade. O centro cirúrgico também foi muito bem atendido. O pessoal da enfermagem, para mim, foi igual ao que eu tive no particular. É muito trabalho. A gente conseguindo melhorar isso um pouco a cada dia, sem dúvida nenhuma, é extremamente satisfatório. Para mim e para todos os colegas que trabalham junto na gestão do hospital. Prefeitura de Praia Grande, cuida bem da cidade. Cuida bem de você.